Falei com Deus assim, se o Senhor me der um homem de Deus, ou uma mulher de Deus pra criar, eu vou criá-los como missionários, como pastores, e eles não vão ter escolha enquanto estiverem debaixo da minha autoridade. Eu vou criá-los pra ti. Tive o Isaac cantando, dá-me filhos, dá-me filhos, senão morro. Tinha gente que chegava pra mim e dizia, para de tentar que você vai morrer. Eu não tinha esse sentimento. Eu não tenho uma palavra pra te dar, por exemplo, Karina, não tente mais. Eu sou a Fernanda Brum, dá-me filhos, eu vou dizer, tenta até acontecer. Continua tentando, porque o sopro de vida quem dá é Deus. Então não importa se você tá fazendo disseminação in vitro, se você tá fazendo a tabelinha, vendo que dia você tá fértil. Não importa, importa que você tem no coração essa vontade, você é essa mãe já em potencial. Você já é mãe dessas crianças que não vieram ainda. Dentro de você, você já é essa mãe. Então eu sou mãe de seis. Não importa se eu perdi quatro e dois estão vivos. Eu sou uma grande mãe.